Foi o pior dia de Tenerife. Mano, isto é horrível! Não, eu não perdi água nenhuma! Como é que é, meus doggs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Espero que vocês encontrem bem de saúde física e psicológica. Estamos aqui em Tenerife. Eu quero ir dar um mergulho à piscina antes de começar o meu dia. Estamos ali a dropar um vlog, o América a editar, para droparmos o vídeo às duas. Este hotel é uma merda, Hollywood Mirage. Nunca, 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 nunca venham para este hotel. Fui voar o meu drone para a praia, eu não sabia se podia ou não, e filmei. E entretanto veio-me aqui um segurança aqui do hotel bater-me à porta, mas não foi bater à porta, foi BUM BUM BUM! E eu foda-se. Fui lá, abri a porta e o gajo logo, sem maneiras nenhumas, não sei o quê, não podes ir a filmar aquele drone, não, 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 não. Assim, e eu assim, ah, não sabia, estava a filmar a praia. As pessoas na piscina te respeitam, não, não, não. E eu comecei a dizer, é pá, mas está a falar assim porquê, não sei o quê. E o gajo continuou a falar mal, e eu fechei-lhe a porta na cara, e já não é a primeira vez que somos abordados de uma forma muito, muito mal educada aqui neste hotel. Este hotel é um nojo, bufê é uma merda, temos que pagar as bebidas, ou seja, eu já larguei 1400 paus neste hotel, ainda temos que largar a guita para a bebida. Estou preso na casa de banho. Deixa. Não consigo abrir. Eu sei que não consegues abrir, mas isto tens que girar ao mesmo tempo que giras a maçaneta. Sim. Exato. Sim. Perdemos um anel mais uma vez. Perdemos um anel outra vez, pela milésima vez. Toma, manel. Tom. Estou aqui à entrada. Estás aí à entrada? Estás sempre colado ao telemóvel, sempre colado ao telemóvel. Estava no TikTok o homem. Está sempre no TikTok. Este homem está sempre no TikTok, nunca sai do TikTok. Já pessoal, o que acontece? Não conseguimos pôr o vlog a horas e tivemos que editar durante a manhã toda. Portanto, nós vamos ao Siam Park amanhã. Hoje, vamos diretamente para a praia. Vamos almoçar qualquer coisa na praia. Acho que ia ser muito fixe. E vamos apanhar um bocado também de sol. Ainda não fomos à praia uma única vez aqui. Temos que ir à praia da areia preta. Temos que ir à praia da areia do Américo. Estamos à procura de uma coisa que não sabemos o que é. Precisamos encontrar um spot para pitar muito rápido. Então, manel. E então? Vamos agora a pitar. Vamos mesmo. Já estás como? Ei. Vocês já estão com fome? Que eu mesmo. Eu só estou a dizer aronjas neiras. Achas normal? Eu estou cheia de fome. Nós acordámos boa tarde, estávamos bem cansados. E não comemos nada. O que eu tenho mais é fome. Oi. Olá, velho. Como é você? Realmente, em Espanha, o pessoal é muito antipático. O senhor acabou de chegar aqui, íamos pedir e ele disse Quando quiseres, chama. Não é assim, não? Isto não é assim, não? Se trata assim de fome. Quero te avisar como quem diz. Se quiseres, queres, não quiseres, vais-te embora, meu. O que é isso? Não, eu não pedi água nenhuma. Eu não pedi água. Sim, isto não é assim. Este ou este, Alfredo? Super Alfredo? Sim. Tem frango? Ok. Pronto. É o restaurante de creque. Pronto. Mano, isto é horrível. O frango não tem sabor. Por favor. Eu também. Não, por favor. Tens um bom gosto. Não tens? Nem vais mudar a mim, mano. Estás aí a comer isso. Prova lá isto. Prova lá. O frango não está temperado. O frango não está temperado. O frango não está temperado. Pessoal, estamos aqui a ter uma discussão aqui no almoço sobre os números. As pessoas que dizem, ah, o meu número é o 9, o meu número é o 20, o meu número é o 69. Estou sempre a ver o número. É mesmo o meu número? Persegue-me? Não sei o quê. A minha opinião em relação a isso é que tu simplesmente tens uma fixação por esse número. Gostas desse número. Então, tu estás sempre a olhar para esse, estás sempre atento a esse número. Os teus radares estão ligados para esse número. Por exemplo, agora é o número 5. Posso terminar? Não, mas parece o número 5. Posso terminar? Os teus radares estão sempre ligados para esse número. Logo, tu achas que esse é o teu número. Pronto. E agora a Dasha vai dar a sua versão, a sua perspectiva. Não, imagina. O meu número é 5. Pronto. Número de sorte e tudo. Agora, ultimamente aparece-me boia vez o número 69. Não é porque estou à procura assim, 69, 69. Não, tipo, num dia apareceu-me 3 vezes. Eu achei estranho. Tipo, isso não tem nada a ver que estou à procura do número 69. O Manoel também. Já é a terceira ou a quarta vez. Porque eu já o disse. O que significa o número 69? Ui. É sinal de anjos. Não, 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 não. Não é nada dessas coisas. Será que significa o 69? É ao contrário de 96. É esse. Não é. Não pesquisem, pessoal. Não pesquisem. Metem lá. É o sinal de anjos. Ela diz que é dos anjos. É o sinal dos anjos. É o sinal dos anjos. Isso não tem nada a ver como posição 69, ok? A posição 69 é conhecida de muitos e de uma exposição perfeita dos casais que gostam de obter o prazer ao mesmo tempo através de sexo oral. Segundo o L Confidencial, se esta é uma posição que lhe agrada, então deveria experimentar também outra. O 68. Viu? O 68. O 68. Como é que está a ser Tenerife? Está a ser fixe. Tirando algumas coisas, não é? É. É. Aquilo que a gente sabe. O que a gente sabe. O que é mal feito. Apoio que tem a ser Tenerife. Sonha. Esta noite sonhei pago. Sonhaste com o quê? Com uma.. Com uma espanhola. Amo é estúpida. Não, é estúpida. Eu nem quero pensar. Eu, Portugal, não me tirem em Portugal se não vou parar ao hospital, meu. Achas fogo? O homem até rima. Então não é fogo? Obelá! Tirem em Portugal, meu, por isso é que há um... Mano, são extremamente antipáticos aqui. Vistos? Fago! Quando quiserem, quando quiserem chamem. Fogo, é assim como um pacado de paz, meu. E tem o pau de alguns, não é isso, meu. E aí rapaz, acabei de tratar da cena do vídeo. Acho que já está em processamento que é para ficar clean o vídeo, não é? Temos um problema de última hora. E é isso pá, vamos tentar relaxar um bocado agora. Se calhar vamos até à piscina, um coche, relaxar. Não sei qual foi a piscina para onde elas foram. Olha-me estes três. Olha-me estes três. Não temos nada. Manoel, está fechado? O quê? Está fechado? Está fechado? Está fechado? Está fechado? Está fechado. E aí rapazes, este foi o pior dia de Tenerife de sempre. Correu tudo mal. Foram coisas que estavam fora do meu alcance. Tínhamos um plano de ter o vídeo, o vlog pronto, já esta manhã. Planeei tudo para que tivesse, houve pessoas a falharem comigo. E não estava, o que impediu que nós fôssemos ao C.A.M. Parque, ao parque aquático, no dia que era suposto, que era hoje. Não fomos. Entretanto, dropámos o vídeo do vulcão. Houve ali um problema, porque houve ali um momento em que a Katia estava a fazer conteúdo de OnlyFans. Houve ali um escape que mostrou conteúdo gráfico. Então, tivemos que voltar para trás. Já estávamos lá ao pé da praia, tivemos que voltar para trás para eu poder corrigir isso. Já são oito da noite e o dia foi basicamente desperdiçado. A maior parte do pessoal dormeu até tarde e já foi um dia de merda, hoje foi um dia de merda. Mas eu prefiro, como isto são daily vlogs, os vídeos saem todos os dias, eu prefiro ser honesto com vocês e mostrar realmente tudo e vocês estarem a par do meu dia a dia, do que simplesmente ocultar e não pôr nada. Mas é isso, vou agora jantar, vou levar a câmera comigo sempre, pode ser que surja alguma ideia interessante. Vamos ver? Ah, e outra coisa também, para piorar o dia, ainda não foi tudo. A questão dos 3 mil paus que ficaram cativos, evaporaram, portanto, não estão nem na minha conta pessoal, nem na conta do cartão de crédito e não aparecem sinais de movimento na caixa, o que é uma cena muito fodida também, porque foi investido muito dinheiro aqui, eu investi muito dinheiro nesta viagem e depois aconteceu essa cena e só vou ver, só estou a ter esperanças de a resolver quando chegar a Portugal e eu queria fazer já mais uma viagem, queria já para Marrocos e acho que não vou, não sei se vou conseguir, tenho aí uns pagamentos para serem feitos, mas não sei se vou conseguir, e é isso, bora lá comer naquele buffet de merda em que as bebidas não estão incluídas. Mas esta pequenina aqui está sempre pronta para me alegrar o dia. Tem sempre lá. Também tem, bebezinho. O que é que vais pitar hoje? Pitar a merda de um buffet, com bebida não incluída, full merda, full merda. Cátia, como é que vais fazer a comida de hoje? E se parece comida de pássaro? Epá, eu espero que seja melhor, mas não sei. Parece comida de pássaro isso. O que é que vais comer hoje? Hoje, olha, vou comer um prato de torturão. Que é para ver se não fica quente, como ontem. Sei o que é comer, porque ontem a comida desladiu um pouco. Pessoal, em Tenerife ainda não encontrei nenhum preconceito. Mano, vocês estão a me deixar duro, mano. Como é que está, Manoel? Está tudo bem? Vamos jogar minigolf! Bora, malta! Ok, pessoal, vamos jogar ao Linho. Ok? Ei, ei, ei! Quase! Aí, cadê o Manoel? 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 Não, isso não vai dar. Ei, ei. O cabelo não... Tenta, tenta, tenta. Ei, 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 ei. Bora, Rui, Rui. Ei, 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 ei. Papá, papá vai cair. Ei, 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 ei. Olha, 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 olha. Se tiveres contasão, podes vir aqui e começar a roçá-lo. Brincar é no bar! Pintura de la Manoel. Pintura de la Manoel. Oi! O que está aqui a acontecer? Estamos o Freddie Mercury da Wish. Perdão, não queria dizer nada, mas... Essas. Estou à direita a prometer. Vamos ver se... Acho que sou. Que conceito! Porque é que as meninas onde param têm que tirar fotos? E nunca é conosco. Por quê? Porque se querem vender muito bem. Vale. Cala-te! Cala-te! Não toque sem dar ir lá pelo caralho. Aí! Bora, bora! Bora, bora! Dembapá! Ei! Já sabem como é que é o primeiro buraco. O Rui acerta sempre, já! Bora! Para o próximo. Ei! Xiii! Olé! Xiii! Olé! Quase! Que grase! Mas é rápido, nem cheguei! Nem cheguei a tempo tão rápido que tu faz! É, é muito fácil, do Pedro. Olé! Ei, rapaz! Acerta, acerta! Olé! Eeeey! Já estou me... é assim! Porra! Tu viste-me na minha cabeça! De nada, olha! Eia puto! Tens uns pensamentos dark! Só mais um que é uma merda também! Falha, falha, falha! Falha, 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 falha! Ai! Primeiro dado! Basou! Tem saco lá dentro! Manel! Primeiro lugar! Filha da puta! Filha da puta! E concluímos que isto foi um lag! Já, terminámos o vlog! Acabámos com o espírito positivo apesar dos obstáculos que tivemos hoje! Foi uma boa noite! Amanhã espero ter um grande dia no Siam Park, que vai ser do carasso! Tenho a certeza que vamos ter grande conteúdo! Não se esqueçam de pôr o like, comentar, subscrever! Ativar a notificação para não perderem mais vídeos! Nós derrapamos vídeos todos os dias! E! Fiquem bebes para o próximo, seus cães! Era Jajão, pessoal! Agora vamos para o quarto do Rui! Vamos fazer o que é maluquíssimo! Esperem só para o que vai acontecer! DING DONG CHALLENGE! Tchau! 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 De segurança Absordo Não acho que conseguimos esse estado Não, não, não Não, não, não Foda-se Estava assustado? Ele não, então vai dizer a porta e ele Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu saí do carro Eu saí do quarto Muito provavelmente é aquele segurança que eu fechei-lhe a porta na cara E deve estar aí com mais gajos Vai me bater Foi isto que eu pensei Então o que é que eu pensei? Olha, vou fechar as janelas Quando ela disse que o telefone não estava a funcionar Não estava, meu Pelo terror O telefone não estava a funcionar O que é que não está mais a funcionar? O número do hotel O número do hotel não estava atribuído O número do hotel não estava atribuído Ele veio a faca Dei faca a ele Ouve Ouve E eu disse logo Caga na faca Disse logo Caga na faca Estava bem assustada Seguraço Não sei o que E eu já sabia Eu assim não te vou abrir a porta Não sei o que A bater e eu Mano, juro-te Bandei uma puta na porta Não dei com o braço Ah, deixe com o braço Eu assim não sei o que Coisa Eu achei mesmo Pensei olha o gajo a querer vir aqui Vinha aqui já com uma merda qualquer para me bater Eu sou gandato Eu sou gandato Mas olha, fica já a saber que eu não vacio o caralho Eu sei Mano, está tudo bem gravado mano Vais a ver isso Mano, assustei bué Obrigado